O preço ao consumidor final das proteínas animais e do leite deve cair no segundo semestre desse ano. Segundo o Departamento de Economia Rural, DERAL, o boletim elaborado pelos técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento aponta que a baixa nos preços do milho e da soja está refletindo diretamente na queda do custo de produção das proteínas animais, principalmente suínos e frangos, além do leite. Boa parte da alimentação animal conta com esses dois grãos que estão entre os mais cultivados no Paraná. Conforme os dados do DERAL, em 2022, o quilo do suíno vivo teve um custo médio de produção de R$ 7,44. Já nos primeiros meses desse ano, o custo caiu para R$ 6,71, uma redução de quase 10%. De acordo com o DERAL, devido ao estoque dos produtores, é possível que essa redução do preço das proteínas animais só chegue ao consumidor final nos últimos meses do ano.